Olá, Laita! Oi, oi, gente! Tudo bom? Eu sou a Stephanie, como ela já disse Meu canal é o Glossless Make Mas eu não falo só de maquiagem Eu falo sobre cabelo, maquiagem, moda, tudinho Então segue lá pra você conferir Você dá dicas pra ficar com esse cabelo maravilhoso? Sim, claro! Primeira coisa, eu ouvi essa menina e falei Meu Deus, eu quero esse cabelo! Então vamos falar, né? A gente vai colocar aqui uma frase E vamos tentar falar em alemão Porque alemão é uma língua muito fácil É, pareceu fácil É bem fácil, então Pareceu, assim, eu não sei Eu não sei lhe dizer Vamos ver, vamos lá! Nossa, o que que é isso? Ah, mas tá fácil, vamos ver Esmaquit 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 De novo, choquinho Esmaquit Esmaquit Vai, eu te amo também Ah, esse é Ich liebe dich É? Eu te amo Quem não sabe? Aqui, ó Ich liebe dich Nitalian, te amo Um alemão Ich liebe dich Ich liebe dich Eu não falei direito Mas é Ich liebe dich Deixa eu ouvir de novo Vamos falar direito Isso aí Ich liebe dich Ich liebe dich Oh, falamos de outra Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Eu sou gostosa Eu quero Quem falou isso? Eu quero Mamar Mamãe, eu quero mamar Vamos lá Mamãe, minhaável operação Mamãe, me explica Mas eu sou Olha, muito bom würdiver de novo Mamãe, minha Phil Mamãe, minha forte Tem um tipo Mamis É porque eu do ich, do eu Eu sou fluente alemão incrível Mano saber que não Mamãe, minhaроде Mamãe, minha forte 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 clip Igual a quem é a outra? Eu sou gostosa! Não, não creio que você tenha isso! Eu sou gostosa! Isso tá bem claro já! Olha, tem até um caractere! Nossa, que bonitinho! É um B ou um violão, metade de um violão, sei lá... Ich bin reis! Ich bin reis! Somos fluentes! Nativas! Vamos pra lá! A viagem já tá marcada! Vou pegar uns alemão Vamos lá no meu lugar Eu vou viajar! Ich werde reisen! Não entendi nada! Ich werde reisen! Ich werde reisen! Ich werde reisen! Eu só vou, só não sei pra onde! Reisen! Ich werde reisen! 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 Você tem um espelho! Você tem um espelho! Você tem um espelho! Você tem um espelho! Calma, deixa eu tentar de novo! Sou brasileira! E aí você tem um espelho! Você tem um espelho! Você tem um espelho! Eu vou pôr em umόσ amplo! Vou deixar o canal da Stephanie, que não é a Thay e não é a Ju. Mas tem os vídeos da Thay, da Ju e de todo mundo que eu vou gravar hoje, que já gravei hoje, vão estar aqui embaixo. Espera. Não, pode entrar. Agora entra e passa de uma vez, vai. Adivinha? Como eu estava dizendo? Não lembro mais. Então é isso, gente. Clique em gostei se vocês gostaram do vídeo. Se inscreva no canal para sempre ficarem atualizados quando eu postar. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Segue também a Stephanie. Eu. E vejam os outros vídeos tentando falar outras coisas. É isso aí. Porém, pessoal, gente. Beijo. Beijo. Tchau.